Fala galera Achei que o friozinho fosse afastar Fosse afastar o pessoal Mas o pessoal tá aqui, firme e forte Ó Israel Bora lá? Bora Bom pessoal, o nosso tema de hoje Vai ser meio que É Um improviso Confesso que a gente não preparou o tema Com antecedência Dado pro Feiradão prolongado Acabou que a gente não Conseguiu se preparar de forma tão Adequada Mas a gente vai trazer um tema interessante Que é Como não ficar trocando de emprego Mesmo recebendo um milhão de propostas Toda semana Se você já atua com seus esforços há um bom tempo Você deve Lidar com isso provavelmente O tempo todo, recebendo Númeras propostas Comenta aí Se vocês também passam por isso De receber várias propostas Sim, acho que é um tema que todo mundo consegue contribuir Sim Todo mundo que tá nesse mercado deve estar sendo De certa forma Todo mundo que tá com Todo mundo que tá com seus esforços aqui Acaba recebendo Essa chuva de oportunidades Então a nossa ideia é É mostrar como que nós Conseguimos Botar o pé no chão E tentar Se manter firme Bom Então O porquê, né? Essa aí O Guilherme falou que ele separa um dia por semana Pra responder o LinkedIn Tem que ser bem isso mesmo Senão não rola Bom, e por que o mercado tá assim? Qual que é o seu ponto de vista? Cara Eu acho que o mercado hoje ele tá assim Principalmente porque A seus esforços Ela vem crescendo muito Desde 2014 Principalmente Ela deu uma Crescida enorme no mercado Trouxe muita demanda pra cá E aí é aquele negócio, né? As pessoas Elas compram seus esforços Porque eles vendem muito bem A imagem Vendem muito bem os cases E os sucessos deles Principalmente E aí as empresas Se interessam pelo produto Vêem que tá dando certo E contratam E aí depois Elas descobrem Talvez por uma falta de estudo Eu não sei Que precisaria ali De desenvolvedor Enfim De uma equipe De um time E isso Pra empresas que tem O seu esforço Como compra direto Como produto Pra empresa que contrata Uma consultoria Pra desenvolver Acontece meio que a mesma coisa A consultoria precisa de time Precisa de gente Precisa de staff Pra fazer Pra ter braço Pra fazer as demandas E acaba tendo que Contratar direto E aí quando Principalmente quando fecham As empresas que tem parceria Consultorias que tem parcerias Elas precisam de gente Porque a seu esforço Manda, manda, manda Mais demanda E os caras pegam Porque Dinheiro, né? Sempre é bom Quem não quer, né? Quem não quer Quem não quer E depois Vai correr atrás De um profissional No mercado Acaba que A gente que está Trabalhando com o seu esforço Que Somos poucos Por tanto de demanda Que tem Acaba sendo assediado Praticamente Toda semana Pela mesma empresa E você, cara? O que você acha? Eu acho que É um pouco do que você falou A venda de seu esforço Não para, né? Cada dia São empresas novas Que a gente escuta Falando que está Trabalhando com o seu esforço E E E isso Só vem aumentando Cada vez mais, né? E o número de profissional No mercado A gente Praticamente Se você olhar para os devs A gente está migrando Muito Muito profissional de Java Muito profissional de .NET Que é uma curva Relativamente baixa, né? Já para o seu esforço E isso Desde quando eu entrei Com o seu esforço Lá quatro anos atrás A gente já fazia Essa migração Trazendo profissionais De Java e .NET Para o movimento Do seu esforço E para a administração Qualquer um Que conhecia um pouco Da plataforma Já Trazia para dentro Trabalhou com ela Exatamente Então O mercado Desde Desde quando eu comecei Há quatro anos atrás Até hoje Continua muito carente E eu acho que Isso só tem piorado Piorado não, né? Isso é bom Eu ainda acho que a venda Está sendo maior Do que as pessoas Entrando Sim Isso é fato Isso é fato Inclusive Isso é Pelo qual o motivo A gente está fazendo Esse curso nosso De administradores Esse esforço Para tentar De certa forma Ajudar o mercado A formar Novos profissionais Essa semana A gente vai ter Um assunto Relacionado com isso Relacionado com carreira Relacionado com Júnior, pleno, sênior Não vou dar muito spoiler Aqui Mas a gente vai Bater um papo Essa semana Com um convidado especial Sobre esse tema E aí a pergunta Que vem É como se manter firme Dado a tanta demanda Tanta procura Como que você Arthur Ele faz Para se manter firme Cara É difícil demais Sem ser fugido Do LinkedIn Que eu sei que você Foge do LinkedIn Sim Eu fujo um pouco Eu faço mais ou menos Assim Minha tática é mais ou menos A do Guilherme Só que Um pouco mais distante Eu entro assim A cada duas semanas Para responder Cara Na minha Eu Arthur Eu me baseio nos desafios Então Os desafios que eu vou ter Na oportunidade Hoje Hoje eu estou satisfeito Com a oportunidade Que eu tenho Na empresa que eu estou Então Eu procuro não saber Tanto das outras Porque eu sei que Se você deixar ali Ouvir Os caras querem De qualquer jeito Se você perguntar De pretensão salarial Eles vão cobrir Sua proposta Muito provavelmente Então Eu vou pelos desafios E assim Procuro pensar Onde eu quero chegar O que eu tenho Como objetivo O que a vaga Vai trazer Para mim Para minha carreira Para o meu objetivo E mantenho firme Uma hora que Bom Se aparecer Uma oportunidade Que eu acho Que atenda Meus objetivos No momento Eu Seguiria Mas É difícil Cara É difícil Essa pergunta É muito difícil De ser respondida É Eu tenho Falado com Várias pessoas Que trocaram Recentemente De empresa E outras Que estão recebendo Propostas Que estão pensando Em mudar E O que eu vejo Muito São pessoas Migrando um pouco Tem pessoas Querendo migrar De admin Para dev E Muitas vezes Onde você está A empresa Acaba não conseguindo Te dar Essa oportunidade Às vezes Por conta De demanda Mesmo Ela tem Uma demanda Muito alta De Funcional De administração E acaba Não conseguindo Ter espaço Para colocar Um dev Iniciando Em carreira Júnior Então Isso é um ponto Que Leva as pessoas A quererem Sair um pouco E mudar A empresa Outra coisa É questão Às vezes Salarial Mas eu nem vejo Que seja isso Tanto O que pega Porque hoje em dia Salário Eu acho Que é coisa Que com o próprio Tempo De carreira Você acaba Conseguindo Um aumento Significativo Principalmente No mundo Seu esforço E O que eu acho Que mais pesa É cultura O fit Da empresa Se você consegue Bater o fit Da empresa Isso é muito legal Eu acho Que Olhando para o nosso Time hoje Eu, você O pessoal Que trabalha Com a gente A gente tem Um fit Legal Porque a gente Tem algumas Flexibilidades Que a gente Não teria Em outras Grandes Empresas Praticamente Eu vou te dizer Praticamente Mas não Acaba não sendo Full home office Você até Acaba conseguindo Fazer mais home office Do que eu Mas A gente tem Essa flexibilidade De home office A equipe É bem unida Mesmo sendo home office Então a equipe Que você vai trabalhar Faz muita diferença Então se você Está numa equipe Bacana Você geralmente Leva isso Em consideração Então vamos lá Resumindo aqui Equipe Fit cultural Salário Mas mesmo que Eu não acho Que o salário Seja o que pesa Tirando como exemplo Por mim Eu saí de uma empresa Que eu ganhava mais Para ir para essa empresa Que eu estou hoje Porque não era o salário Que eu procurava Então assim Às vezes você ganha Um bom salário Mas não é tudo Que você quer Nem sempre o salário É o que Segura numa empresa Eu acho que isso é importante Principalmente Para quem está Chegando em seus forços Porque As pessoas A tendência É você Se você vem de outra área Chega em seus forços Você vai falar Meu Deus do céu Como que pode Tipo Realmente os salários Estão inflados Realmente os salários Estão inflados E aí Você se perder Nesse Nessa onda Acho que é um pouco Perigoso É o que pode acontecer Na verdade A pessoa entrar Ela começa a ganhar Um salário de 3, 4 mil Vamos dizer que Um administrador Começa a ganhar Um logista 3, 4 mil E dá 6 meses Ela vai receber Uma proposta De 5, 6 E aí É a hora que o olho Brilha e fala Caramba O mercado está bombando E por que eu estou aqui Ganhando pouco E aí O que eu acho Que a gente tem que levar Em consideração É isso Como é que é o fit Seu da empresa Como é que é a sua equipe Quais são os projetos Nem sempre a gente vai ter Projetos legais Infelizmente Isso é uma verdade Principalmente se for Uma consultoria A gente está Numa consultoria Que não é sempre Que a gente tem Projetos legais A gente tem Projetos muito bacanas Sim Mas a gente tem Aquele projeto Que ninguém quer pôr a mão Infelizmente Isso faz parte Do dia a dia Sempre vai ter Aquele projeto Que a gente fala Vou ter que mexer Nesse projeto É bucha Então a gente já mexe Até com o pé atrás Vai dar ruim Mas faz parte Se você E isso para as empresas Até tem um certo ponto Eu No nosso time Eu procuro Fazer essa diversificação De não deixar uma pessoa Um profissional Sempre alocado Num projeto ruim Porque eu sei Que ele desmotiva E a primeira oportunidade De bater na porta dele Ele vai embora Então eu tento fazer Esse rodízio De projeto ruim Projeto legal Projeto ruim Projeto legal Justamente para não desmotivar Porque Se a pessoa Desmotivar Se o seu time Se você está desmotivado Com o seu time O mercado está aí Batendo na sua porta Toda semana Cara Você acha que Uma pergunta para você Você acha que O mercado está Estar tão quente Você acha que Atrapalha Por exemplo No crescimento De um profissional Por exemplo Que não aceita Um projeto Bucha Por exemplo Tende Como o mercado Está quente Então ele Pega os projetos Legais Se não Se não quer Pegar os projetos Bucha Ele pega E olha Para uma outra Oportunidade E sai Você acha que Isso É um mal Assim Lógico que é um mal Hábito Mas Você acha que Isso acaba Acontecendo Muito Acaba criando Profissionais Cara Nesses últimos tempos Que eu tenho Entrevistado Bastante pessoas Para o time Eu tenho olhado Alguns currículos E Visto como Esse tempo Essa curva De tempo Entre empresas Caiu muito Antigamente Você tinha uma média De um ano Um ano e pouco Que eu achava Teoricamente Uma média baixa Mas hoje Tem muitos projetos Pontuais Então tem gente Que entra Para fazer um projeto De 3, 4 meses E sai E você Acaba não conseguindo Mais ter essa métrica Por conta de Projetos que acabam Vindo e vindo E a pessoa Trocando de empresa O último profissional Que eu entrevistei Era um puta profissional Em termos de carreira Já com quase 12 anos De seu esforço E se você olhar Os últimos 2 anos Dele Foi pulando De galho em galho 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5 meses E eu até cheguei A questionar ele Sobre isso Sobre essa mudança De galho em galho Assim vamos dizer E o que ele levou Ele falou Cara São projetos pequenos Que acabam E você vai atrás De outros projetos E o mercado Está cheio De projetos Assim Então Agora Do profissional Agora olhando Para o outro lado O profissional Que não está querendo Pegar um projeto Buxa Para começar Como o Guilherme Diz aqui Não existe Não existe projeto Que não é buxa É, não existe Na verdade A gente sempre se ilude Eu acho que é sempre Esse o problema A gente sempre se ilude Achando que o projeto Vai ser mil maravilhas Mas passa um tempo No fim A gente descobre Que o problema Dos projetos São as pessoas Então O projeto ruim Na verdade São pessoas Por trás do projeto Que são ruins E aí Você tem que ter Muito mais Um skill De lidar com pessoas Do que ter Um skill técnico Esse é o ponto Com certeza Se a gente olhar Aqui os nossos projetos Que a gente tem Hoje ruim Qual que é o problema Deles São as pessoas Por trás dos projetos Porque Se um projeto É ruim Em termos de técnico Ele não vai ser Um projeto ruim Ele vai ser Um projeto desafiador É muito pelo contrário Ele acaba sendo Um projeto bom Ninguém quer pegar Um projetinho Que é muito Baba Tipo Muito padrão Porque O que ele agregou Para você No fim Aquilo que você falou No começo A gente está atrás De desafios A gente está atrás De aprender coisas novas Com certeza Então Se a pessoa troca De projeto Porque ela não está Querendo pegar Um projeto ruim Cara Ninguém garante Que se ela for Para uma outra consultoria Ou se ela for Para um outro cliente Que ela vai ter Só dias de sol Lá Em todo lugar Que você passar Você vai ter dias de chuva Então Se você está pensando Em trocar de projeto Só para pegar Um projeto legal Sinto muito Mas cedo ou mais tarde Você vai pegar Uma tempestade E o Acho que Deixa eu recuperar Aqui a mensagem Acho que o Elton Perguntou Se Eu achava Que esse boom Ia acabar Deixa eu olhar Eu creio que Esse boom Possa diminuir Ao longo dos anos Cara Boa Eu também Cheguei a pensar isso Mas Eu acho que ainda Falta muito profissional Muito profissional No mercado E bom Eu já vi gente Entrar no mundo Seusforce Por incrível que pareça Sair Porque não se adaptou Tem um exemplo De dois devs Que trabalhou comigo Lá atrás Quatro anos atrás E não se acostumaram Com a plataforma Vieram de .NET E estavam acostumados Com o dia a dia Do .NET E resolveram sair Voltar para .NET Eu vim de .NET Trabalhei seis anos Com o .NET Antes de entrar No mundo Seusforce E cara Não largaria Por nada Hoje Entendeu? A menos que Seusforce falisse Eu tivesse que Procurar outra coisa Para ser meu ganha-pão Mas fora isso Não largo por nada E eu acredito Que não é Uma curva Que está Crescendo E vai cair Entendeu? Eu acredito Que é um mercado Que está hoje Muito sólido E a gente Olha para os números De oportunidade A gente olha Para os números De investimento Que estão tendo Tanto no Brasil Quanto para fora Cara, é assustador É muita grana envolvida E o mercado Tende a querer Ter isso Falta muito profissional Isso é verdade Falta muito profissional Então Acho que vai demorar Um bons anos Para a gente conseguir Atingir esse Esse platô Como aconteceu Com .NET Com Java Mesmo assim Se a gente olhar Essas plataformas Se a gente olhar Essas linguagens C Sharp Java Java Mobile Ainda tem muita vaga Então Para o mercado De tecnologia No geral Eu ainda acho Que tem muita demanda Não só olhando Para o mundo Seu esforço Agora estou olhando Tentando olhar Para a tecnologia Em geral É tanta Tecnologia nova Tanta coisa nova Que o mercado Não consegue E dar conta Hoje em dia É difícil Alguém que saia Da faculdade De tecnologia E não saia Para o emprego Bom Vamos lá E como Como nos preparar Para um mercado Mais competitivo Bom Uma opinião Minha do mercado Para chegar Nesse Na preparação Para o mercado Competitivo Eu acho que Pode demorar Bastante ainda Acredito que vá Mas eu acho Que sim Uma hora Ou outra Os salários Vão nivelar De novo Que é mais ou menos O que aconteceu Com o Java E .NET Não vai ficar Essa coisa Inflacionada Sempre Mas assim A gente está No mercado Agora Então se a gente Se preparar A gente vai se Invelar Para cima Sempre Então Estudar Certificação Trailhead Acho que principalmente Trailhead Que é uma coisa Que eles vão investir Ainda bastante Ainda Que eu acredito Que vai ficar Bem importante E isso já é Hoje Mas eu acho Que vai ficar Mais ainda Acho que A gente tem A oportunidade De chegar Quando esses salários Começarem a nivelar A gente está Na crista da onda Ainda Então acho que Esse é o Segredo Para se preparar Para o mercado Que vai Ainda dobrar de tamanho Com certeza Aqui no Brasil Principalmente É Eu ainda vejo Falando um pouco De Trailhead Eu ainda vejo Muitos profissionais Que não dão bola Para o Trailhead Isso quando eu comecei Com o Seus Forços Há quatro anos atrás Eu vi muita gente Que não dava bola Mas isso Eu estou falando De quatro anos atrás As coisas Eram um pouco Diferentes O Trailhead Não tinha tanto Conteúdo Quanto a gente tem Hoje Hoje Acho que A coisa Ficou mais rica O conteúdo Ficou mais rico E tem empresas Sim Olhando para a Trailhead Eu já participei De entrevistas Lá fora Entrevistas estrangeiras E que a pessoa Me perguntou Quantas beds Você tem em Trailhead Eu falei Caramba Ninguém nunca tinha Me perguntado isso Numa dessa Se eu falo Nenhuma Não uso Trailhead E eu adotei isso Nas minhas Perguntas de entrevista Então hoje Quando eu estou Entrevistando alguém Eu pergunto Qual que é o seu perfil Trailhead Quantas beds Você tem lá Para ver se a pessoa Está engajada Porque hoje em dia Se você tem uma certificação Você já vai ter que Estar dentro do Trailhead Inevitável Senão você vai perder Sua certificação A gente já falou Disso aqui Em outros vídeos Mas Inclusive a gente já falou De Trailhead Então um vídeo Só falando sobre Trailhead Um vídeo Quando a gente Conversei com o Guilherme Na segunda-feira passada Só falando de Certificação Renovação Então o Trailhead Para quem está No seu esforço É um Cara Fá que o queijo Na mão Então Acho que é o começo De tudo Não quer dizer Que você vai Zerar o Trailhead Você vai sair ninja Dali Com emprego na mão Não Ele vai te abrir Muito norte Vai te abrir Te abrir Algumas portas De conhecimento Que você Não teria Se você não tivesse Essa ferramenta Para estudar Vou pegar a documentação E sair lendo Não Ninguém vai conseguir Fazer isso É óbvio Que é muito mais fácil Você aprender Com o tópico O caminho De começo E meio E fim Do que sair lendo Uma documentação Técnica Vamos ler alguns comentários Aqui O Clayton falou Que está enfrentando Esse problema mesmo Da parte técnica Não é a parte Problemática E sim a parte De pessoas Cara Isso é o que acontece Infelizmente Na maioria dos projetos Que você for trabalhar Essa vai ser A dura realidade A gente vai lidar O problema maior Vai ser mais lidar Com pessoas Do que tecnicamente Acho que no meu dia a dia Dos meus problemas Os meus técnicos Que me lembro Que tirou O meu sono Foram poucos Comparados Com problemas De pessoas Essa é a parte Mais difícil Mesmo Do negócio Do business É lidar com pessoas Seja você Estando numa consultoria Seja você Estando Num cliente Eu já estive Nos dois lados Já estive em consultoria Já estive em cliente E Tente dizer Que os dois lados São complicados Tanto faz Se você está Num cliente Às vezes você pensa Vai ser menos chatice Vai ser mais fácil Não, não é Eu tive Eu tive Chefes que Cada dia Eu mudava De ideia E a coisa Ficava Difícil de gerenciar Então aí Você vê que o problema Era pessoas Lidar com pessoas É a parte mais complicada Lembrando que O profissional de tecnologia Não pode se apegar A uma ferramenta Tem que estar atualizado Sim Sempre atualizado Podemos levar Por base Do desenvolvimento O Lightning Web Component Ele está absorvendo Praticamente Quase que 100% Do nativo Do Web Component Então A Salesforce adaptou Algumas coisas Do Web Component Para dentro Do universo dela E óbvio Que isso até Para trazer profissionais Já pensando Na falta de profissionais Para trazer profissionais Que já trabalham Com Web Component Para dentro Do mundo Seus forces Sem muito Sem muita Para diminuir A curva de aprendizagem E uma coisa Que ela fez recentemente Agora Foi abrir O Lightning Web Component Para Open Source Então agora O código dele Está no GitHub E de forma Que todo mundo Vai conseguir contribuir E isso vai ajudar Ainda mais A trazer gente De fora Para usar O Web Component É que tem uma dúvida Aqui no question Consultor Sênior Muda para desenvolvedor Vale a pena O ônus Consultor Sênior Mudar para desenvolvedor Vale a pena O ônus O Guilherme perguntou Cara É uma pergunta difícil Acho que depende muito Do seu objetivo Cara Se o seu objetivo É ser um desenvolvedor Eu acredito que vale Com certeza a pena Porque É Esse é um ponto Que eu queria falar Uma das coisas Que me mantém No pé no chão Hoje É o seguinte Saber onde eu estou E saber onde eu quero chegar Como diria O gato No País das Maravilhas Na Alice No País das Maravilhas Quem não sabe Onde quer chegar Qualquer caminho serve Então se você sabe Onde você quer chegar Que é ser um desenvolvedor É escolher trilhas Não trilhas de Trayhead Mas trilhas de vida mesmo Que te levam para lá Vai te ajudar A fazer essa curva Essa transição De forma mais suave Então Eu já vi gente De Analista de QA Vim para o mundo De administração Da plataforma Eu tenho um case Cara Que para mim É o melhor case De todos Que é Um grande amigo Formado em Comércio exterior Que hoje Trabalha com Com seus esforços É óbvio que o caso dele Foi um pouco diferente Do que você está citando Porque você está com Um consultor sênior Então provavelmente Você já tem Um nível salarial Comparado com Um júnior Bem elevado Mas Eu acho que se você For levando isso Em paralelo Conseguir Especializar E treinar E estudar bastante Para a hora que você For começar a fazer Essa curva Fazer um pouco Dos dois Para que quando você Virar a chave De vez De repente Até a empresa Te dê essa oportunidade E você não tenha Um déficit salarial Ou se você for ter Você já se programar Para isso Olha eu preciso Então Se eu vou ter uma curva Agora E vou demorar uns seis meses Para voltar mais ou menos Nesse patamar Deixa eu me preparar Aqui financeiramente Para quando isso acontecer Não tem fato Lembrando as outras lives Que a gente fez Na semana passada Seu conhecimento da plataforma Vai ser com certeza Muito útil Para ser desenvolvedor também É tão importante Quanto aprender A codar O seu conhecimento Da plataforma Ninguém vai tirar Então Você já tem aí Meio caminho andado Com certeza A curva de aprendizagem Vai ser Muito menor Sim Bem menor Com certeza Você já tem Você já está à frente De vários Desenvolvedores Júnior Muito Muito à frente Com um pouco De conhecimento De linguagem Você já consegue Sair do Júnior Facilmente Porque já conhece Totalmente a plataforma Já sabe que a plataforma Permite fazer Aí é a questão De se adaptar Ao código E conseguir Avançar Um pouco No entendimento Na quinta-feira A gente vai falar Um pouco disso De Júnior Plano e Sênior Então Sugiro que você Acompanhe aí Para a gente Tirar mais um pouco Das suas dúvidas Bom pessoal Nosso papo é esse No fim A gente achou Que não ia render A gente está aqui Há quase meia hora Já extrapolou O nosso limite Já Agradeço a todos Aí pelos comentários Foi muito bacana Hoje a interação E a gente se vê amanhã Mesmo feriadão 9h41 9h41 Abraço Tchau tchau Eu vou ganhar Eu vou ganhar Tchau